O Senhor andou minha fé, Cristo valerá. Deus devido, sem meu ser, Ele valerá. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por vida mudou, sem me valerá. Prendindo de vencer, sem me valerá. Em serviço prestarei, sem o seu poder. Em serviço prestarei, sem me valerá. Seu amor por vida mudou, 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 sem me valerá.